Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cássia Abrambila, sejam muito bem-vindos à Box da Cássia. Hoje eu vim mostrar para vocês a minha Box da Cá do mês de julho, edição de aniversário da Box. Elas estão comemorando um ano de Box. Olha que coisa linda, gente! Só a caixinha já é um presente, né? Já é um item extra de tão linda que veio. Então, se tu gosta da Box da Cássia, se tu gosta de unboxing de presenciamento de produtos de beleza, já deixa meu like e se inscreve aí no canal. Não repara no look de inverno da pessoa, resolvi gravar aqui na rua hoje para vocês. A trilha sonora de cachorros ao fundo e daqui a pouco vai passar a Kombi da limpeza. Primeiro item da caixinha aqui, na minha opinião. É muito linda. Todas as vezes os produtos vêm dentro de uma bagzinha, que eu vou deixar aí no box de informações dos vídeos anteriores para te ver, tá? Mas como esse mês é edição de aniversário da Box, ela resolveu dar para a gente uma necessaire linda, maravilhosa. Olha que amor! Cheia de boquinha, com o logo da Box da Cá. Toda em azul, muito linda. Cheia aqui do ladinho. Também veio uma balinha, com um balão, né? Em comemoração à Box. É um prazer enorme comemorar nosso primeiro aniversário com você. Obrigada pela preferência e eu ir marcando o Instagram da Box da Cá. Olha que lindo, gente! Muito fofo, né? Então, agora vamos para os itens da caixinha, né? O primeiro item da caixinha veio essa máscara para olhos, Panda Ace, da Myka Beauty. Muito linda! Veio um shampoo e um condicionador Nutri da Nikvik. Shampoo e condicionador ultra hidratante para cabelos danificados, porosos e opacos. Proteção intensa e hidratante, que contém macadâmia e ameixa, ativos naturais, proteção UV e fitoplan. Legal, sem sal. Muito show, né? Eu achei legal os ingredientes diferentes, né? Macadâmia e ameixa. Eu acho que eu nunca usei nada que tenha ameixa, acho, né? O hidratante do momento, pelo menos nas boxes de assinatura, que é esse Bumbum Care Vegano Loção Dello Hidratante, da BeBeauty. Dizem as meninas que já receberam que ele tem umas partículas de brilho bem fininhas e deixa a pele também bem macia. Bem legal, né? Da BeBeauty. Bumbum Care Vegano, da BeBeauty. De, deixa eu só olhar certinho, quantos ml, quantos gramas, 200 ml. Deixa eu olhar a validade, que eu acabei esquecendo de falar. Esse lindão, fevereiro de 2024, a validade. Shampoo e condicionador com a validade pra, 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 novembro de 2023. Isso aqui que eu esqueci de olhar. A máscara da Maika, vencimento pra dia 29, 29 do 10 de 2022. E o último, não menos importante. Na box da cá, tu pode fazer solicitações, tá? E se tu fizer assinatura de um ano, tu pode fazer até três solicitações. E, de seis, de assinatura de seis meses, tu pode fazer até duas solicitações. E eu escolhi essa lindona aqui, já faz uns dois meses, tá? A esponjinha da Nina Secrets, que, mesmo que não tenha estoque, a cá anota pra ti. E quando tiver disponível, lá na hora da montagem da tua box, ela te envia, tá? Muito legal mesmo. Lembrando que a cá tem um dos perfis mais completos, em questão de box. É bem complicado de preencher. Tem bastante, tem bastante item pra, pra escolher, pra marcas que tu quer ou não receber, produtos que tu quer ou não receber. E, até agora, eu tenho gostado muito mesmo, é das minhas box favoritas, tá? Continua sendo uma das minhas queridinhas em relação à box. Eu vou deixar aí no box de informações pra ti os vídeos anteriores. Vou deixar aí no box de informações pra ti os vídeos anteriores. E também vou deixar também o meu cupom de desconto aí no box de informações também, com link direto pro site. E também eu deixo pra ti também o Instagram da box da cá, pra te conferir os spoilers que tá tendo por lá. E as novidades também que ela sempre posta por lá, tá bom? E eu acho que é isso. E pra também pra te conferir que já veio nas caixinhas das outras meninas. E eu acho que é isso, gente. Se tu gostou do meu vídeo, deixa meu like. Se tu gostou da cá também, gosta da cá, olha que caixinha linda, gente. Só a sua caixa, já merece o like, vai dizer. E, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E ativa as notificações que dá no YouTube, te avisa quando tiver novos vídeos. Curta, comenta, compartilha bastante esse vídeo. E, se puder, deixa meu like e o comentário aí, o que tu tem achado da box da cá. Outra coisa. Muito obrigada às meninas aí que estão usando o meu cupom de desconto pra assinar a box, tá bom? Valores dos produtos que eu recebi. Eu vou deixar também no box de informações. E também o nome dos produtos, bem certinho. Tá bom? Tudo que eu recebi. O valor que eu pago na box e o valor em produtos. Tá bom? E eu acho que é isso. Fiquem com Deus. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.